Gente, que calor! Oi, gente! Aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você estiver de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai concluir setembro. E pai Cristo, quanta coisa que aconteceu esse mês! Foi o mês de Bienal, então pude encontrar meus amigos, pude encontrar muita gente que me acompanha por aqui. E foi muito, muito, muito especial. Distribuí marcador, distribuí abraço, tirei foto com bastante gente, dei uma tietada. Encontrei com uma das minhas autoras favoritas recentemente, que é a Hannah Nicole. Então, de forma geral, a experiência foi muito gostosa, foi muito produtiva. Eu gosto muito dessa época de Bienal, e por mais que as pessoas tenham falado muita coisa negativa a respeito da coisa do influenciador, e etc e tal, e piriri e pororó, eu lavei as minhas mãos, porque pra mim foi um evento muito bom, tudo foi muito legal, tava muito cheio, então que bom que o Brasil tá começando a ler mais, graças a Deus. Enfim, foi o mês que eu também fiz tatuagens. Eu me sinto, eu me sinto muito tatuada! Mas eu fiz essa tatuagem aqui, que é basicamente uma carta de tarô, escrito, vamos ver se vai dar pra ver, escrito The Reader. Muito bela, e cicatrizou muito bem, graças a Deus. Eu coloquei, né, três livrinhos, alguns dragõezinhos, magia, e acho que representa muito bem o meu amor por livros, né não? E a segunda que eu fiz foi essa daqui, que é um selinho que eu fiz junto com o Rick, porque ele é a minha pessoa, e a nossa amizade começou por causa dos livros, e a gente também é muito fã de Taylor Swift, a gente é muito parecido em muita coisa, e a gente é... a gente é muito amigo, assim, sabe? Ele é o meu melhor amigo, ele é a minha pessoa, e a gente quis marcar isso na pele, vamos dizer assim. E eu gostei muito, essa aqui faz referência à música Seven, da Taylor Swift, que ela fala, Love you to the moon and to Saturn. Então eu tenho um Saturninho, e ele tem uma luazinha, e... Enfim, foi muito gostoso, doeu pra caramba, pra quem quer ver como é que foi o processo, no vlog da Bienal tem, tá? Então vamos começar logo com o mês, porque... Eu ia ter que ler bem, eu achei que ia ser mais produtivo, mas não foi tanto não. Muito que bem, vamos começar então com filmes e séries que eu assisti em setembro. Confesso que de série, eu não assisti nenhuma. Eu comecei a reassistir The Last Kingdom, por causa de um vídeo que eu tinha visto na rede da dancinha, e nunca mais peguei, eu vi o primeiro episódio, eu fico com Deus. Então eu tentei, mas não foi. Pra quem não sabe, é uma série baseada numa série de livros, que eu esqueci o nome agora do autor. Porém, contudo, todavia, eu trouxe aqui dois filmes e meio, porque um é repetido, mas dois filmes principais aí que eu assisti no mês de setembro. Eu já vou mandar real, um desses filmes, eu já sabia que eu ia amar, eu sabia que eu ia meio que favoritar, assim, dentro da minha lista de filmes, eu sabia que ia virar um queridinho, e que eu ia olhar pro filme e falar, puta, eu entendo porque que esse filme é um clássico, sabe? Porque tem esse tipo de filme, tem um filme que você olha e você fala, não, as pessoas têm razão em chamar esse filme de, sabe, de aclamar tanto esse filme. Já vou mencionar ele logo de cara, porque ele tem o meu coração todinho, que é Harry Selly. Eu nunca tinha assistido esse filme, tá? Em inglês, ele se chama When Harry Met Sally, e ele é baseado na história do diretor e da roteirista do filme, algo assim, mas é basicamente duas pessoas que se encontram e se desencontram em várias épocas da vida, e aí uma hora eles viram amigos e aí a coisa começa a florescer. E esse filme, esse filme é muito bom, porque ele te dá, ele te passa uma nostalgia, sabe? Eu acho que hoje em dia é muito complicado a gente falar de filmes mais antigos, porque a gente, a gente deu um salto muito grande em comparação com filmes dos anos 80, e até se bobear 90, em relação à tecnologia, sabe? Então, ver um filme desse, você sente falta desse momento que não tinha tanta informação o tempo todo sendo jogada na sua cara, não tinha influenciador, não tinha rede social, sabe? Era só na base do encontro e do desencontro e do acaso. Então, esse filme tem uma essência muito forte, ele tem uma força muito grande na nostalgia, ele tem um pé bem grande nessa nostalgia, e foi muito bom poder ter assistido ele. Eu acho que ele me fez pensar sobre muita coisa, principalmente em relacionamento e etc, porque querendo ou não é um romance, né? E eu fiquei bem reflexiva sobre isso e foi um filme muito bom, e eu sabia que ele ia me derrubar, eu sabia que ele ia ser um favorito, porque esse é um daqueles que você olha e você fala, eu entendo porque que esse filme é reconhecido tão grandemente dentro do cinema. O segundo filme que eu quero mencionar aqui é A Casa das Coelhinhas. Pasmem, eu não tinha assistido A Casa das Coelhinhas até o momento, porque na minha cabeça era um negócio assim que eu não ia gostar, por motivos que eu não sei, loucuras da minha cabeça. Só que a rasteira que eu levei assistindo esse filme foi a mesma de quando eu assisti a Legalmente Loira, que eu achava que ia ser um tipo X de filme e foi um negócio completamente novo e diferente na minha cabeça. E eu penso, existia feminismo sim nos anos 90 e nos anos 2000. Por mais que não era tão gritante em comparação a outros filmes de comédia romântica, esse A Casa das Coelhinhas, ilegalmente loira, e se bobear até a aposta, chutando um pouco alto, tem esse pezinho no feminismo, na girl boss, na mulher empreendedora, sabe? Principalmente dadas as últimas polêmicas aí de gente falando que mulher não devia estar em posição de CEO, mas enfim... Mas enfim, assisti A Casa das Coelhinhas, adorei esse filme, eu não tava esperando assistir o que eu assisti. E de forma geral foi uma experiência muito gostosa. E por último, esse aqui, assim, eu tô careca de falar dele aqui, mas porque ele é o filme que eu uso pra dormir. Ele é o filme que eu ligo quando eu tô ansiosa, ou quando eu só quero alguma coisa tocando no fundo. Belha Fera, pode ser o desenho, pode ser o live action, eu não me importo, entendeu? Pra mim, ele é a soma de tudo e todos, entendeu? Muito bem, vamos falar de músicas, então. Esse mês, eu vou ser bem sincera, que foi muito repetido do mês passado, tá? Eu acho que como teve todo o caos de Bienal e de viagem, etc., eu não tive a oportunidade de conhecer nada novo, musicalmente falando, e também não fui atrás, tá? Vamos deixar bem claro. Então, setembro pra mim foi Repeteco de Agosto, que foi basicamente Taste e Juno, da Sabrina Carpenter, do álbum novo dela, e Diet Pepsi, da Edison Ray. Essa música, especificamente, começou a aparecer um carinha na minha timeline da rede da dancinha. Um carinha dançando assim... Juro por Deus, a cada cinco minutos aparecia um vídeo diferente desse cara, porque ele fez uns 20, aparentemente, fazendo essa mesma dancinha. E eu achei, assim, de muito bom tom, tá? Então, enfim, essa música ficou no meu ouvido durante boa parte do mês. Muito bem, vamos falar agora dos livros lidos de setembro. Eu li um total de quatro livros e um conto, então eu vou trazer eles aqui pra vocês. Confesso que boa parte deles eu terminei agora, no fim do mês, porque eu passei uns 10 dias em São Paulo, então eu não consegui ler muita coisa nesse meio tempo, porque eu tava na Bienal, depois eu fui pra casa de um amigo, então, tipo, não sobrou espaço pra leitura nesse momento. Então, em tese, eu não tive 30 dias pra ler, eu tive 20. E eu consegui ler bem até, eu achei que seria pior, mas eu também tava num momento bem de ressaca literária, bem de não tô afim de ler o que eu tô lendo agora, ou o que tá em andamento, e etc. Então, eu tive que explorar o que eu podia, né? Então, pra começar, eu li o conto The Bookstore Wedding, que é basicamente a continuação de um continho que eu falei aqui já faz um bom tempo, que é The Bookstore Sisters. Essa autora desses contos é a mesma autora do livro que inspirou o filme da magia, Sedução. Eu li esse primeiro continho dela já tem um tempo, e eu fiquei completamente apaixonada pela história. Eram duas irmãs que se afastaram, uma delas morava quase que numa ilhazinha, afastada de todo mundo, e aí acontece um negócio, e a irmã de longe tem que voltar pra casa. E aí ela reencontra muita coisa, revive muita coisa. E The Bookstore Wedding é basicamente uma sequência. Eu sinto que ele não tem, ele não me impactou da mesma forma que o primeiro. Eu acho que esse continho, ele foi mais... Passagens, assim, de momentos chave dentro da história dessas duas irmãs, depois do fim do primeiro continho. E justamente por ser uma novela, por ser um conto, ele não tem um tamanho muito grande. Eu acho que ele tem, sei lá, 50 páginas. Então, eu senti falta nessa hora de um aprofundamento, de uma linearidade um pouco melhor na história, sabe? Amanheceu, anoiteceu, sabe? Coisa assim, do dia a dia. E não tem, justamente, porque é um conto. A história precisa ser finalizada com muito mais velocidade, vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, é o suficiente pra dar quatro estrelas. E eu queria tanto. Assim, eu juro, eu acho que eu dava um braço meu pra poder ter um livro dessas duas irmãs. Porque, se a autora pegasse, criasse realmente uma história contínua, porque são três contos, o terceiro vai sair em breve. Se ela pegasse esses três contos e transformasse num livro de 500 páginas, nossa, mas eu ia com força! Confesso que a escrita maravilhosa dessa mulher me deixou com vontade pra ir atrás dos livros que inspiraram o filme da magia, a sedução. Porque, se não me engano, é uma trilogia? Algo assim. Em seguida, tentando ainda sair dessa minha... Dessa minha... Dessa minha... Não, vou nem dizer ressaca, mas dessa... Dessa areia movediça que eu tava de Ai, não tô afim de ler o que eu tô lendo agora. Eu peguei e reli Done and Dusted, que é feita pra mim, da Lila Sage. Eu não vou falar sobre ele aqui muito, porque tem resenha dele aqui no canal. Se você não sabe agora, eu tô tentando trazer dois vídeos por semana, e pelo menos um deles vai ser algum comentário sobre algum livro, ou sobre alguma leitura. Então, vai ser uma coisa muito mais pontual. E, se não me engano, o último vídeo do canal foi justamente a conversinha que a gente teve sobre esse livro aqui. E, só pra reiterar, eu dei cinco estrelas. Pra mim, foi maravilhoso tudo igual. Então, se você quiser saber mais, vai lá assistir, que vai estar aqui nos cards, tá bom? Em seguida, eu li Aprendiz do Vilão, da Hannah Nicole Merck. Pra quem não sabe, foi a querida que eu peguei o autógrafo no começo da Bienal, no primeiro fim de semana. Foi maravilhoso, tirei foto com a minha mãe. Se você não viu, tem o encontro gravado aqui no YouTube, no vlog da Bienal. A gente conversou, assim, rapidinho. Ela autografou, a gente tirou foto. Ai, foi maravilhoso! E eu amei esse livro. Eu li ele em um fim de semana. Foi num fim de semana que eu tava falando, não, eu não vou pegar os livros que eu tô lendo agora, eu vou catar outra coisa. Novamente, entrando nesse meu comportamentinho. E aí, eu peguei ele num fim de semana. Eu amei. Eu sinto que esse livro aqui foi bom, mas não tanto quanto o primeiro. Mas eu, ainda assim, achei ele muito bom. O nível de engraçado continua o mesmo, aquela coisa meio sátira continua o mesmo. O vilão, o nível de cadelância deste homem, nesse livro aqui... Eu passo mal, eu passo mal com esse livro aqui. Ele tá assim... Chefs kiss, tá? Eu dei quantas estrelas? Eu dei cinco estrelas e eu favoritei. Olha só, surpreendendo um total de zero pessoas. Mas, enfim, aqui a gente tem uma continuação do livro, basicamente, depois do... Daquele final caótico do primeiro. E essa primeira parte, que é logo em seguida desgraceira, é sensacional, é brilhante, entendeu? É brilhante. É 100% cena de filme. Se eu pudesse comparar esse livro aqui a um filme especificamente, a vibe, coisa divertida, coisa meio sátira, é Shrek. Gente, tem uma cena aqui que é exatamente a cena... Uma cena de Shrek 2. Que eu falei, gente, a Hannah Nicole, ela é grandona. Ela é sensacional. E, assim, novamente, lati. Não achei que esse livro foi um livro de... De encheção de linguiça, porque ele tem acontecimentos relevantes. Inclusive, vai sair vlog dessa leitura aqui, tá? Eu gravei um fim de semana aí comigo. E, se não me engano, ele vai ser o próximo vídeo depois desse aqui. Então, fiquem atentos aí que logo chega. Mas, assim, amei. Em seguida, eu catei um no Kindle que foi, assim, muito de impulso, tá? Eu tô aproveitando que eu voltei a ter o Kindle Unlimited e aí eu tô explorando o que dá, né? Dentro da minha limitação de leitura e meu ritmo de leitura, de forma geral. E aí, um belo dia, eu tava na rede da dancinha e apareceu um vídeo de uma menina falando assim Ah, eu adorei esse livro porque ele é de ômega verso e é divertido e não sei o quê. E eu falei, nossa, irei. E, assim, como eu falei, foi um surto porque eu peguei... Depois de determinado... Eu nem vi, sei lá, um minuto desse vídeo. Eu já catei e peguei o livro pra mim no Kindle Unlimited que se chama A Wolf in the Garden. Ele só tem em inglês por enquanto e a autora é a Allegra Hall. Aqui a gente tem uma história muito... Eu achei muito boa. Até então, existia um véu mágico que glamourizava os seres mágicos, as criaturas mágicas pra que os seres humanos não vissem essas criaturas mágicas. E aí, um belo dia, esse véu some. E aí, todo mundo começa a se ver como realmente são. Então, pessoas descobrem possíveis heranças mágicas, pessoas que já são lobisomem, vampiro e etc. Ficam expostos. Então, as pessoas têm que se habituar com isso. Três anos depois, a gente tem essa nossa personagem principal que ela é parte feérica por parte de pai. E aí, ela tá ali na cidadezinha pequena dela, vivendo a vida dela, trabalha como paisagista. E aí, um belo dia, uma pessoa ressurge na vida dela. O primeiro namoradinho dela ressurge na vida dela e ela descobre que ele é um lobisomem. Ele não é só um lobisomem, mas ele também é um lobo. Porque tem essa coisa do ômega verso que você, quando você é um lobisomem ou um lobo, sei lá, você sente o bicho dentro de você. Você tem... É como se fosse uma uma segunda pessoinha aqui dentro, mas, obviamente, um lobo, entendeu? Uma coisa muito mais... É... coisa muito mais animal mesmo. E aí, basicamente, eles reconectam. Existe muita mágoa ali. Então, é um romance de segunda chance, querido ou não. E assim, esse livro tem muito hot. Eu não tava esperando, tá? Eu tava achando que ia ser um romance fofinho. Água com açúcar, entendeu? Eu tava achando que ia ser um negocinho de tipo assim, ah, romance lindo, maravilhoso. Um hot. Igual a Mariana Zapata. Mas não. Esse livro aqui tem... Tem muito hot. Eu não... Eu fiquei até um pouco chocada. Mas é o rolê do Monster Romance. Você tem que ter... Você tem que levar isso em mente, tá? Junta o Monster Romance com o Omega Verso. Nós e etc. É isso aí que você vai ter. E assim, eu gostei. Eu achei legal dentro do que ele se prometia, assim. Eu senti falta de uma explicação melhor sobre quem fez esse véu e por que que ele caiu e uma coisa... Talvez uma coisa mais política. Eu senti falta disso na história. Eu acho que teria sido muito interessante acompanhar. E eu dei quatro estrelas pra esse livro. Como eu falei, eu achei divertido. Foi uma leitura que... Me entreteu. Eu tava tão ansiosa nos últimos dias. Porque, ah, eu comecei Caminho dos Reis e eu não consigo avançar em Caminho dos Reis porque eu não tô mais na vibe. E eu também tô com Outlander começado. E eu tava, tipo assim, muito bitolada porque os dois são calemaços, sabe? E aí eu comecei a me sentir muito culpada. Eu falei, quer saber? Eu não vou. Eu não vou me sentir culpada. Eu vou desligar o botão da minha cabeça porque eu não posso ficar me culpando assim porque esse tipo de culpa me trava. Eu não consigo seguir, sabe? Eu fechei meus olhos e fui com Deus, assim, sabe? Por isso que eu li livros que não foram Caminho dos Reis e Outlander esse mês. E por último, mais ou menos importante, eu li o livro do mês lá do clube. Pra quem não sabe, eu tenho um clube no Catarse, que é o clube da Karu. E lá a gente tem um clube do livro, dependendo do nível que você assina. E nesse clube do livro, a leitura do mês era Lições sobre Afogamentos. Eu tenho até medo. Porque, assim, seria meu primeiro contato até então com o Dark Academia, tá? Eu não sabia muito bem o que esperar. Eu não sabia... Eu não sabia se eu ia gostar. Eu tinha medo de não gostar. E foi uma surpresa muito bem-vinda, tá? Eu, assim, eu não li outros livros de Dark Academia pra bater o martelo e falar Ah, realmente, esse livro é um Dark Academia. Porque eu vejo que ele tem elementos de fantasia. Então, eu não sabia muito bem em que pé que a coisa tava. Mas a gente acompanha a história dessa menina, que é a F. Ela estuda arquitetura nessa faculdade. A gente tem que levar em consideração que é um mundo muito parecido com o nosso. é como se fosse os anos 70, 60, 70. Só que é isso que tem de semelhante. Televisão que tem, rádio, fotografia e etc. Rede social não tem, internet não tem, etc e tal. É um mundo à parte do nosso, tá? Não é... Não é continente, nada disso que a gente tem aqui. Mas, basicamente, ela estuda nessa faculdade de arquitetura. Ela não queria estar fazendo arquitetura, ela queria estar fazendo literatura, só que lá eles não aceitam mulheres. então, a gente vai ter sim uma discussão de gênero nesse livro aqui. Meio mínima, mas existe, tá? Não é completamente ignorante, não é completamente vamos passar pano pra isso, nem nada disso, até porque ele é uma proposta do livro. E aí, basicamente, um dia ela se candidata pra participar da construção, do desenvolvimento de uma casa do autor favorito dela, simplesmente. O autor faleceu há pouco tempo e o filho dele tá querendo fazer essa reforma pra fazer jus a quem o pai dele foi, etc e tal. E ela consegue passar. Ela é a única estudante de arquitetura dentro da faculdade e o resto é só homem, tá? Como eu falei, o pessoal de literatura não aceita mulheres no curso. E ela vai pra casa desse cara pra eles... pra ela fazer parte dessa construção aí da casa nova. Lá ela encontra um estudante de literatura. Olha só que irônico. E aí, a gente descobre que ele tá escrevendo uma tese sobre esse autor. Então, eles meio que tão meio que convivendo juntos ali, querendo ou não. Porém, a F tem um passado muito obscuro. A gente não sabe muito bem o que aconteceu com ela. A gente não sabe o quanto que isso tá afetando ela. A gente sabe que tá afetando, mas a gente não sabe muito bem o porquê ou qual que é a origem disso. A gente descobre durante o livro. E aí, o mundo dos dois, desse estudante e dela, começa a se unir quando eles começam a questionar a autoria desse livro, que é o livro super famoso desse autor. E aí, ela eventualmente acaba descobrindo que, na verdade, a tese do Guri não é sobre a história desse autor, mas sim sobre a veracidade de que, peraí, será que foi ele mesmo que escreveu esse livro? Então, a gente tem uma discussão muito sobre livros. E como esse livro se chama Lições sobre Afogamentos, a gente também tem um background aqui na história que ela viajou, ela mora no norte desse lugar, ela foi pro sul porque é lá onde morava esse escritor que tinha essa casa. Nesse sul, aconteceu uma enchente, um afogamento, eles chamavam, que era um fenômeno ali que tava basicamente engolindo a terra, sabe? Era meio que Atlântida, assim, sabe? Ia afundando e foi com Deus. E os moradores locais estavam com muito medo de acontecer outro e na cabeça, na crença deles ali, essas pessoas, essas figuras de muita importância na sociedade iam ter algum tipo de poder pra reter, pra não deixar esse segundo afogamento acontecer, basicamente. É aí que entra o elemento da magia porque esse livro que ela leu, que tá meio que é o carro-chefe dentro dessa história, que é o que guia a história, esse livro tem o Rei das Fadas mencionado, então tem a criatura feérica, muito do que a Holly Black escreve, não o que a Sarah J. Maes escreve, que é a fada traiçoeira que não pode mentir, o rolê do ferro e etc, freixo, tudo mais. Ele tem uma atmosfera muito sombria, muito interessante. Se eu fosse tentar construir uma estética pra esse livro, seria tipo o filme Desventuras em Série, tá? É tipo aquilo ali de construção de universo. E como eu falei, o livro se chama Lições sobre Afogamentos, então a gente tem muita, muito paralelo entre sentimentos e o mar. Então, o mar encheu, o mar levava, o mar afundava, o único inimigo é o mar, então, tipo, a gente tem muita referência constantemente a essa questão de oceano, de mar, de tempestade, etc. E assim, eu fiquei questionando se esse livro acaba sendo ou não 100% Dark Academia, porque na minha cabeça a estética diz respeito muito mais a você estar ambientado num ambiente acadêmico, você ter aquela coisa da sociedade secreta, eu sei que não é obrigatório, tá? mas eu acho que por ter um elemento de fantasia aqui que eu não estava esperando, eu não sei se esse livro é 100% Dark Academia, eu diria que ele é uma Dark Academia fantasia, fantástica, talvez, a atmosfera dele, inclusive, falando de atmosfera porque eu estou falando, a mulher sabe, ela sabe criar uma atmosfera no livro, tá? Me lembrou muito a esse aqui, ó, Uma Magia Fatal da Alison Saft, que eu li no começo desse ano e que eu também lati, a atmosfera, a forma como as autoras descrevem, a ambientação inteira me lembrou muito esse e eu gostei assim muito, tá? Como eu falei, é meu primeiro contato com Dark Academia e eu acho que por ter esse elemento por menor que fosse da fantasia, eu sinto que a transição de um gênero para o outro, dentro da minha cabeça, foi muito mais sutil, não foi aquele pá! Dark Academia, sabe? 100% sem nenhum elemento de fantasia e etc. Eu gostei do elemento, eu acho que trouxe uma carga muito interessante para a história. Eu dei cinco estrelas e eu quero ler a sequência porque a gente descobriu lá no grupo do clube que vai ter sequência para esse livro, olha só. Como eu falei, não avancei nada em Caminho dos Reis se não avancei nada em Outlander. Eu vou pegar esses últimos dias de setembro que eu ainda tenho e tentar correr um pouco atrás do prejuízo porque eu estou atrasada nos dois, mas também não vou me colocar pressão. O único que eu preciso terminar até o fim do ano, que seria interessante terminar até o fim do ano, é Outlander que eu estou lendo com a Cleita, minha amiga. Então, Caminho dos Reis eu vou no tempo que Jesus Cristo mandar porque eu tenho tido muita dificuldade em me regrar, em não me sentir culpada, em não me sentir mal, e não me sentir ansiosa em relação a ter um livro começado e não estar mais na vibe. Porque a gente tem esse momento, sabe? O momento de ai, estou na minha vibe de ler romance, estou na minha vibe de ler fantasia, estou na minha vibe de ler suspense, terror, policial. E a minha flutua muito entre romance e fantasia, que aí ou é romance 100% romance, contemporâneo, etc., ou é a fantasia sem zero romance e também tem o meio, né, que é a romantasia. Então, transita muito, sabe? Então, não vou me sentir culpada, não vou me forçar a ler. Vou tentar, obviamente, voltar para o universo porque é um universo muito rico, muito interessante. Então, também, vamos ver como é que vai ser. Eu gostaria de terminar até o fim do ano, mas acho que não vai rolar. Para terminar, vamos à minha TBR de outubro, que vai ser temática porque em outubro a gente tem Halloween, né, não? Assim, ó, eu separei um, dois, três, quatro, cinco, seis livros para ler em outubro. Eu não prometo nada, mas eu gostaria muito de conseguir ler esses seis porque são livros que eu estou querendo ler há muito tempo e que também tem alguns que já estão parados na minha estante e já tem um bom tempinho, tá? Vou começar por um lançamento que chegou aqui em casa esses dias que é O Despertar da Lua Caída da Sarah A. Parker. Esse livro aqui me entrega muito vibes de a história, a história sem fim, sabe? O filme dos anos 80, 70, sei lá. Acho que é por causa desse dragão aqui, não sei. Mas, enfim, não sei sobre o que é. Sei que eu acho que é uma romantasia e também não quero saber porque eu só quero mergulhar nesse livro. A Bela, uma amiga minha, se você está acompanhando ela, ela está bem presente também nas redes sociais, eu vou deixar o link dela, da Cleita aqui embaixo. Ela leu, amou. Então, assim, é muito provável que eu também leia e ame. O próximo é um que eu estou super curiosa porque ele está se encaixando muito bem em uma das áreas da minha vida porque eu comecei a jogar pela primeira vez RPG. É uma coisa que eu nunca tinha feito na vida e está sendo uma experiência muito divertida. E esse livro fala justamente sobre isso, ele tem um backgroundzinho aqui nisso que é Noite de Cavaleiros da Alexyn Farrell Fowmouth, Fowmouth, sei lá, que é, na verdade, é um pseudônimo. Agora, eu não sei se o outro nome dela é o pseudônimo ou se esse é o pseudônimo, mas ela é a Olive Blake, autora de Nós Dois Sozinhos sobre o Éter, A Sociedade de Atlas e One For My Enemy que eu li há pouco tempo atrás e amei. Então, eu já sei que a escrita da mulher vai ser sensacional. E ela tem esse pseudônimo, eu não sei agora se a Olive Blake é o pseudônimo ou se a Alexyn é o pseudônimo, mas tem um dos nomes é para livros adultos e esse outro nome dela é para livros jovens adultos. E esse aqui tem esse background de uma garota que joga RPG. Eu não sei muito mais sobre esse livro, mas eu estou muito curiosa para ler. Eu sinto que ele vai ser uma leitura levinha, mas que ao mesmo tempo vai dar uns tapas na nossa cabeça, assim, de tipo, na consciência. Além disso, eu trouxe uma releitura aqui porque esse livro, ele é 200% a vibe que eu gosto de ter no Halloween ou em outubro de forma geral, que é a coisa do romancinho de bruxinhas, tá? Que é A Maldição do Ex da Erin Sterling, tá? Eu já li esse livro aqui ano retrasado, eu acho, ano passado e foi, assim, sensacional. Esse livro é 200% Sabrina Bruxinha, sabe? A série dos anos 80, 90. Maravilhoso, tá? Isso aqui é uma comédia romântica dentro de um mundinho de bruxas aí e é muito divertido e, enfim, eu sei que ele tem uma sequência, eu tenho a sequência, então, preciso desatolar ela também, então, quero muito, muito, muito reler esse livro porque ele fluiu muito bem a primeira vez, eu quero ver se a segunda vez vai ser igual. O próximo livro que eu vou ler esse mês é Uma Janela Sombria da Rachel Gillig. Eu tenho o livro em inglês, mas a duologia já chegou aqui no Brasil. O segundo livro, se não me engano, vai ser lançado no fim desse ano ou algo assim ou no começo do ano que vem. Eu sei que é uma duologia, eu sei que é de fantasia e é o máximo que eu sei. Eu sinto que ela tem uma vibe meio sombria e eu vi muita gente falando bem, sem contar que tem um blurb, agora que eu acabei de ver, da Alison Saft, que é a autora desse livro que eu mostrei agora, Uma Magia Fatal, que fala o seguinte, um conto encantador com garras e dentes afiados, ou seja, isso aqui vai ser maravilhoso. E eu só vejo gente falando bem dessa duologia, então espero que venha aí. Agora sim, acho que entrando mais na estética bruxas e um pouco mais sombrio, além de uma janela sombria, eu trouxe aqui Wayward, da Emilia Hart. Ele estava numa das últimas edições do Goodreads Awards, não lembro em qual, eu acho que foi debut novel, algo assim. Eu só lembro que essa é uma história de gerações e eu acho que deve ter alguma coisa de magia, de bruxas e uma coisa meio sombria. Tô super curiosa, então eu acredito que ele vai ser uma boa leitura e ele não é tão extenso. E por fim, agora sim, entrando na estética bruxa mesmo, que eu tenho até um pouco de medo, eu peguei O Ano das Bruxas, da Alexi Henderson, que é um livro publicado pela Darkside. Eu não sei nada sobre esse livro, a verdade é essa, tá? Eu não sei, eu não sei, eu não sei a história dele, eu só sei que tem bruxas, porque o título é O Ano das Bruxas. E se não me engano, o Rick já leu, ele falou muito bem pra mim. E eu acho que ele é mais pesado, ele é um pouco mais, mais suspense e terror mesmo, pelo que o Rick me falou, ele tem algumas cenas bem gore, mas pra mim não é um problema e eu tô muito curiosa, eu confesso que essa capa me deixa muito curiosa. Então é isso, gente, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, me conta o que você leu em setembro, o que você quer ler em outubro, o que você assistiu, o que você ouviu, tá bom? Então é isso, gente, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, 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 tchau!